Sete turistas brasileiros estão internados na Turquia após a queda do balão em que faziam um voo turístico. A principal suspeita é de que o acidente foi provocado pelo excesso de balões no céu da Capadócia. A habilidade do piloto teria evitado uma tragédia ainda maior. O diretor da empresa de voos turísticos, Anatolian Balloons, disse que o português Rodrigo Neves conseguiu controlar a queda e aterrissou em um terreno plano. O balão fazia um voo panorâmico na Capadócia. A 300 metros de altura se chocou contra o cesto de um outro. O impacto abriu um rasgo de 15 centímetros no tecido. O balão murchou e começou a descer rapidamente. Quando estava a cerca de 50 metros do chão, despencou. 11 dos 24 turistas a bordo eram brasileiros. Duas idosas morreram na hora. Uma foi levada para o hospital, mas não resistiu. O embaixador do Brasil na Turquia viajou hoje para a Capadócia. Uma equipe de diplomatas que já está no local visitou todos os brasileiros que ficaram feridos no acidente. Uma das vítimas teve alta hoje do hospital. As outras sete permanecem internadas e algumas devem passar por cirurgias. Segundo Itamaraty, o estado de saúde de uma delas ainda é grave. As autoridades turcas abriram um inquérito para investigar o acidente. Uma das suspeitas é de que a queda foi provocada pelo tráfego aéreo intenso. Testemunhas declararam que havia uma quantidade exagerada de balões no céu e vários se tocavam durante o voo.